O espírito do mal, ele se manifesta. Se você já tem o hábito de falar mal de alguém, de escarnecer, de brigar, você está com a consciência entorpecida já. Porque você já está acostumado. Então, essa consciência, ela está entorpecida pelo espírito do mal. Por exemplo, eu estou acostumada a brigar. E falar palavrão. Eu falo palavrão, meu pai falava, meu avô falava. E eu vou parar de falar por quê? Eu fui criada assim. Desaforada, né? Então, o espírito do mal, ele já entorpeceu a minha consciência. E eu nem percebo a minha ignorância. Nem percebo a minha falta de educação. Feliz daquele que já consegue perceber um ato que é de ofensa, né? Então, ele fala aqui. Às vezes, consegue entorpecê-lo, deixando que o espírito do mal se manifeste. Então, ela se cala. Mas fique certo que ela se fará ouvir novamente. Tão logo vocês percebam o primeiro sinal de arrependimento. Escutem e questionem a sua consciência. Pois ela sempre terá bons conselhos para confortá-lo. Então, pegando como exemplo essa questão da pessoa ter feito intriga, várias pessoas sobre determinada pessoa. Aí, foi lá, vomitou tudo. É, vou pegar agora. Aí, no outro, chegou em casa. Não, ali mesmo, ali mesmo. Eu não tive que chegar em casa. A consciência já pesou na hora. Eu fui ali e aí, a segunda vez que aconteceu isso comigo, eu percebi que não era eu pelo fato de eu não ter chorado. O meu emocional, eu digo não. Não sou eu, porque eu jamais faria isso no meu consciente de falar uma verdade para alguém, sendo que aquela pessoa, ela não está preparada para ouvir uma verdade. Ela está doente. Ela está enferma. Ela está insegura. Ela não tem preparo espiritual para ouvir algo tão insignificante, talvez, para você, mas para ela, não. Então, o ideal era ter consultado a consciência ali. Era ter parado. Porque você fez naquele momento que você está agitado. Não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu me arrependi. E no dia seguinte, fui pedir perdão também. A questão de pedir perdão de imediato, para mim, é muito importante. Porque eu tenho receio de eu desencarnar à noite ou no dia seguinte e não ter tido a oportunidade de pedir esse perdão a essa pessoa. Entendeu? Então, nós vamos aqui, nesse mesmo capítulo aqui, rapidinho, nós vamos falar aqui, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos bem-aventurados aflitos. Quantos homens, quantos homens caem pelos seus próprios erros? Quantos são vítimas do seu próprio descuido, imprevidências, do orgulho e da ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem? De perseverança? Por não perceber ou não ter limitado o seu desejo? Por não perceber e não ter limitado o seu desejo? Eu vou lá. Seja, ainda fala assim, seja o que Deus quiser. Não, porque Deus só quer o bem. Deus quer fraternidade. Ele quer amor, ele quer caridade, né? Quantos desentendimentos e disputa desastrosa poderiam ser evitados com um pouco mais de calma? No capítulo 5, dos bem-aventurados, no parágrafo 4, tá? Quantas enfermidades, quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Falta de moderação. Tem um conhecido meu que falou assim, bebi todas. Dá pra perceber que ele ainda estava de ressaca. Só que, quando ele bebeu todas, de madrugada, ele resolveu tomar um vinho. E nesse vinho, ele passou mal. Ele achava que ele ia capotar. A pressão dele foi lá em cima. Houve um desequilíbrio muito grande. Então, você vê. Se você cometeu esse excesso. E, de repente, você fala, não, vou tomar mais uma. Você tem que ver que você não está tomando sozinho. Tem mais alguém com você. Então, essa brecha que a gente dá, vem 3, 4, 5, porque eles são viciados e eles ainda estão aqui. E uma baforada. Que delícia. Toma mais uma. Porque tem mais 3 aqui que precisam. Então, quantas enfermidades resultam da falta de moderação de todos os excessos e de toda a ordem? Isso aí já entraria o vício, vícios fisiológicos? É, entra. Bebida alcoólica. Bebida. Excesso de alimentação. Né? Excesso de atividade física. A pessoa, você lá faz atividade física o dia inteiro. Você fala, nossa, eu estou exausto. Aí você vai lá fazer, não, vou fazer o último. Aí você morre na esteira. Né? Então, você tem que pensar. Tudo é equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Eu vou fazer atividade física porque eu quero ficar bem. Não que eu queira exibir o meu corpo. Eu quero ficar bem. Quero ficar bonito. Mas eu quero ficar bem. Né? Então, nós vamos falar aqui da maledicência. A maledicência é uma ação, um hábito de falar mal dos outros. Ajudar na difamação ou maldizer de alguém. Né? Então, tem gente que já tem o hábito de falar mal. Senta aqui, vamos pro barzinho, que tem um negócio pra te contar. Então, vai contar toda aquela maledicência. Então, a maledicência é o hábito de falar mal de alguém. É uma doença que tem que ser corrigido. O Chico Xavier, numa entrevista, tem um vídeo no YouTube, né? Que diz assim, ah, Chico, se você pudesse dar um conselho pra nós, pra que a gente se melhore, que conselho você daria, bem breve. Aí, ele falou que todos nós possamos ser terminadores de fofoca. Então, quando aquela fofoca chegar nos nossos ouvidos, que a gente seja aquele que não passe adiante. Eu falei, olha que interessante, né? Um espírito tão iluminado, traz uma mensagem que, a princípio, parece ser tão simples. Mas não é, né? Se a gente pensar bem, fofoca, destrói família, destrói... Não sei se você já percebeu que, quando você tá contando uma fofoca, algo faz tim, tim, tim. É como se você dissesse, eu nem deveria estar contando isso. Dentro do seu consciente, tá falando isso pra você. Tipo, para que há tempo, né? E aí, como eu já tô sentindo tudo isso, eu falo assim, vamos pular essa parte? Não, mas eu quero contar. Digo, não, mas eu não quero ouvir. Vamos pular essa parte. Vamos falar de outra coisa, né? Porque isso me faz mal. Porque faz mal pra quem tá contando e faz mal pra quem tá ouvindo. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Pra ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.